Chico. Oi. Chico, faz favor para mim? Sim. Homem, Paulo Castelo não deu bom dia hoje no meu WhatsApp. Não falou comigo nem nas redes sociais. Tem que você ir lá, Leonardo, perguntar se ele passou por lá. Que eu já estou preocupada. Olá, Leonardo. Vai, por favor, faz favor para mim, viu? Vou, vou. Se você chegar aqui eu dou um ciclete. Certo. Viu? A gente é sandá, safadinho. O que é isso, Naldo? Oi, papai. Hã? Mandou Chico ir para onde? Ficou para a salsicha lá, Leonardo. Para ir fazer o cuscuz para ir merendar. Você não vai para a roça mais tarde? Ah, está certo. É. Que senhora, papai... Toda hora papai está no meu pé. Pode nem ficar avontado. Oi. Meu amigo Chico. E aí, meu irmão. O que é que é hoje? É, eu vou te dar um... O Paulo vai ajudar o que é que tem aqui, viu? Paulo Castelo. Paulo Castelo passou a mãozinha para a namorada dele. Oi. Oi. Você está certo? Você atrás do Paulo Castelo, o que foi? Não, é para a colega. Aquela colega. Ah, está certo. Ele é namorador mesmo, pois é. Passou a mãozinha aqui, viu? Valeu. Abraço. Valeu, até mais. E aí, Chico. Oi. Você está boa, não, viu? O que foi, homi? Eu não passei lá com a namorada. Vai lá nela. Não fez isso comigo, não, não é? Pois foi. Eu não acredito que ele fez isso comigo. Eu tenho sapato. Eu tenho... Eu tenho um... Eu não acredito que ele fez isso aqui. Eu quero ver isso.